Beleza, agora eu estou na parte da desmontagem, certo? Da moldura original Da moldura original nós temos que tirar o comando do ar-condicionado E os difusores do ar-condicionado também, certo? Aí eu vim mostrar para vocês como é que faz para retirar Então, comando do ar-condicionado Preso por quatro parafusos Certo? Retira os quatro parafusos Ele já sai sem problema nenhum Está aqui ele, beleza? Pronto, agora os difusores O difusor tem travas laterais, certo? Aí você tem que dar uma puxadinha de lado assim Para que ele saia, tá? Tem que ser com as duas mãos Olha só, então, certo? Vai tirar os quatro parafusos também E vai fazer essa puxadinha que é para ele sair Opa! Ainda quis fazer esse barulho, né? Ainda quis fazer bagunça Mas deu certo Pronto, então é isso Agora eu vou remontar lá no outro Lá no novo, né? No procedimento padrão Só mesmo parafusando, né? E encaixando para travar Beleza, pessoal? Já estou aqui no processo inverso A remontagem, né? Então o processo aqui foi simples Foi a recolocação dos chicotes do ar-condicionado Tá? Do ar-condicionado Foi a colocação dos chicotes da central multimídia Tá? E depois, pronto Essa parte aqui da inserção do painel É muito simples A moldura, né? Você vai só empurrando Ela é toda de encaixe, né? Ela é toda de encaixe O que você vai precisar quebrar a cabeça, né? A questão só desses encaixes Que são muito chatos Você vai posicionar as travas bem direitinho E pluf Empurrar, 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 né? Fazendo pressão Aí coloca o parafuso daqui Aí pode colocar já a gaveta em seguida Aproveita e dá uma limpada aqui, né? E depois, pluf Bota aquele negócio de CD aqui, né? Coloca os quatro parafusos E tá pronto Sua multimídia tá instalada Aqui eu tô ainda com essa porta aberta Que eu vou trocar aquele falando que tá com problema Tá até ali o que vai ficar no lugar E eu vou também passar a instalação da câmera de ré lá pra detrás Esse carro já teve central multimídia A câmera de ré tá lá atrás Mas a instalação não, né? Algo muito curioso Certamente o dono tirou a instalação Mas deixou a câmera Porque a câmera certamente não ia servir no carro novo dele Né? Muito curioso Pronto, aqui tudo finalizado, né? Ficou funcionando tudo Olha só o volume, né? Botão de volume Certo? Ó Beleza A troca de música O modo, né? A porta que eu troquei o alto-falante Que tava com problema Certo? Ficou tudo funcionando Ficou tudo máximo Tá? E com o amplificador Aí foi que ficou bom Tá? Manteve aqui essa gavetinha, né? Que eu adoro essa gavetinha Tá? A outra USB, né? Que são duas Eu coloquei aqui embaixo Olha só como ficou legal ali Né? Naquela posição A antena do GPS Eu coloquei ela aqui, ó Embaixo, colada Tá? Pronto, então aqui ficou tudo De primeira qualidade Eu não vou colocar a música Pra vocês ouvirem Né? Que é pra não dar problema aí Com o direito autoral e tal Certo? Mas ficou de primeira qualidade mesmo Já atualizei aqui Alguns aplicativos Falta atualizar outros Né? Então ficou tudo aí Incrível Graças a Deus Então um forte abraço aí Pra vocês Eu espero que tenham gostado Do vídeo Boa sorte aí Na instalação Que dê tudo certo E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma